E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinicius e vocês estão no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar sobre um materialzinho que a gente recebeu, recebemos dessa semana, e que pra quem gosta de jogar com miniaturas e tudo mais vai servir bastante, vai ser bem interessante. E até pra quem não gosta de jogar RPG usando miniaturas vai também ter a sua sergentia, que são estes anéis aqui de condições. Nós compramos na Forja Fantasy, foi R$ 25,29. No caso, compramos na loja deles no Mercado Livre, mas dá pra comprar na Shopee também, a gente vai deixar o link na descrição. Basicamente é um produto, uma resinazinha, um plástico, que você coloca aqui na sua miniatura, pra mostrar a condição que ela está. Mas Vinicius, está em branco. Eu vejo que tem umas aí pra D&D e tudo que a gente encontra na Amazon, vou colocar também o link caso você prefira, que tem o nome da condição e tudo bonitinho. E aqui, qual vai ser a utilidade pra mim se não tem o nome? Muito fácil. A gente, eles mandam uma canetinha, certo? Com um apagador aqui na ponta, pra você escrever, vamos lá, vamos escrever aqui um caído, né, por exemplo. Tá caído, ó, minha letra feia. Tem acento, caído, pronto. Aí, pum, tá caído. Bota lá. Aí, beleza. Ele, pra arriscar, você usa, pode usar o pincelzinho que eles mandam, né, que vem com um apagadorzinho aqui, ó. Um, pum, 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 você apaga, fica pronto pra usar de novo. Ou então, um pincel pra quadro branco. Dá pra pagar com o dedo também, com um papel toalha, enfim. Dá pra você usar. Dá pra usar nessa miniatura aqui de D&D, certo? Dá pra usar nessas outras miniaturas aqui, ó, essa que a gente fez, né? Dá pra usar aqui. E dá pra usar nessa, o tipo de miniatura aqui. Vários tipos de miniatura dá pra você usar na realidade. Ou, se você não usar miniatura alguma, você escreve e bota na frente do jogador, condição que o personagem jogador está, certo? Pra que ele lembre, você lembre também, enfim. No pacote, vem, além da canetinha, esse aqui vem mais um, dois, três, quatro, cinco ao todo. O importante é que você saber, é que o seguinte, ele vem com uma peliculazinha, que você precisa tirar primeiro. Você tira primeiro a película aqui, ó. Pra poder você usar aqui, ó, tirando a película e você usa. A embalagem aqui vem é bem simplesinha, até porque isso aqui não é tão frágil, dá pra você usar numa boa e tudo, mas eles mandam um monte de papel, de plástico bolha, mandam um folhetozinho, né? Com o QR Code pra você acessar a loja deles, responder a pesquisa também, ganhar desconto, posso uma compra, e, enfim. A única ressalva que eu falo é o seguinte, que, pelo preço, eu não acho tão caro, certo? Isso é mais barato que aqueles que você, que são os oficiais, né? D&D, você acha por aí. Outros também que tem no AliExpress, também na Shopee, no Mercado Livre, que são já coloridos, né? Impressão 3D, coloridos, e com o nome já da condição colocada aqui. Se você joga D&D, beleza, que eles vão te servir 100%. D&D, que são edição principalmente? Mas, por exemplo, você joga Pathfinder, joga Savage Worlds, joga o Dragon, o Tormento, é que eles não vão servir 100%, porque tem condições ali que não aparecem nesses outros jogos, é uma coisa bem exclusiva do D&D, principalmente na 5ª edição. Edições anteriores do D&D não tem. Esse aqui é interessante, porque aí você só escreve, né, a condiçãozinha, e entrega pro jogador. Dá pra colocar uma coisinha maior, um texuzinho maior, inclusive. E, enfim, e acaba sendo até mais barato que aqueles, né? O problema é só que a quantidade, nem só 5. Então, se, por exemplo, você é daqueles que gostam de polvar sua mesa com miniaturas, né? 5 talvez seja uma quantidade pouca. Principalmente se você quiser botar as condições de várias miniaturas, acontecer muitos efeitos no jogo, que precisem que você coloque. Então, marque as miniaturas que estão sob aquele efeito. Então, isso aqui vai ser uma quantidade insuficiente. Então, assim, eu sugiro comprar mais de um kit. Comprar dois, comprar três. Se brincar até mais, dependendo do seu grau de exagero. Mas, eu provavelmente vou comprar outro. Pelo menos mais dois kits, porque eu sou desses, né? Enfim, é um produto que eu gostei bastante. Pra mim, tá aprovado. Certo? Eu não cheguei ainda a usar em mesa, mas eu sei a utilidade disso aqui. Eu já vinha procurando há um bom tempo. Já cortei pra imprimir em 3D. Já considerei comprar os oficiais, né? Os que a gente encontra por aí. Mas, como eu não jogo habitualmente mais, já há alguns anos do D&D. Aqueles lá não iam me servir tanto. Então, esses aqui vão servir pra muitos outros jogos de RPG que eu tenho mais hábito de jogar do que D&D atualmente. Certo? Então, assim. Super aprovado. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Pra você adquirir tanto esse aqui. Igualzinho desse aqui. Lá na Forja Fantasy. Certo? O site deles. Vou botar o link. Deixar tudo lá bonitinho. Também outros modelos. Certo? Que eu citei aqui. Que são os que já tem o nomezinho. Que são os coloridos. Tudo mais. Pra você escolher o que vai ser mais interessante pra você. Tá certo? Eu espero que este conteúdo seja legal. Que seja interessante. Que de repente esse produto aqui. Se você de repente nunca conheceu. Nunca viu. Talvez seja legal pra você dar uma olhada. E de repente pegar tanto. Beleza? Então, valeu pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.